Música Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Nós, aqui congregados por graça e dom benevolente de nosso Deus, queremos acolher, ao proclamar a palavra, a indicação preciosa de que seja a fé a nossa companheira de viagem e a Sagrada Escritura a nossa estrada. A palavra de Deus é guia seguro, por isso precisamos dela no caminho de nossa vida. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo, se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Amado irmão, amada irmã, Jesus quando diz aos seus discípulos, não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam, toca o desafio humano de sermos desapegados para superarmos toda mesquinhez. A indicação é um exercício novo. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aprendamos que o olho é a lâmpada do corpo. Se o olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado. Se o olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, o Senhor exclama, como será grande a escuridão? Ajuda-nos com indicações pertinentes o comentário sobre o Salmo 118 de Santo Ambrósio, quando ele diz, Seja a fé a tua companheira de viagem e a Sagrada Escritura a tua estrada. Pois a palavra de Deus é guia seguro. Acende nesta luz a tua lâmpada, para que o teu olho interior, luz de teu corpo, se ilumine. Muitas lâmpadas possuís. Acende-as todas, pois te foi dito. Estejam singidos os vossos zins e acesas as vossas lâmpadas. Brilhe sempre a tua lâmpada. Cristo reprova quem, possuindo uma lâmpada, não a mantém sempre acesa, pois diz, Estejam singidos os vossos zins e acesas as vossas lâmpadas. Não devemos fluir desta luz apenas por algum tempo. Dela pouco desfrutamos, quando após ter ouvido na igreja a palavra, E com ela nos alegrado, não a retemos no coração e logo a desprezamos ao sair. Quem assim procede, caminha às escuras em sua própria casa, Porque se encontra nas trevas e realiza a obra das trevas, Revestido não das vestes de Cristo, mas das do demônio. É o que acontece quando a lâmpada da palavra não se mantém acesa. Jamais, irmãos e irmãs, negligenciemos a palavra do Senhor, Fonte de todas as nossas virtudes e impulso de todas as nossas ações. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, Implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, Tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, Vós recorro, ó Virgem das Virgens, E gemendo sob o peso dos meus pecados, Me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, Ó Mãe do Verbo encarnado, Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, A gente mineira te quer exaltar, Com alegria do Santuário Basílica da Padroeira, Do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, Que da sua casa de clemência e bondade, Nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, Desça sobre sua família, Proteja sua casa, Sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, Nos encha de sabedoria, E permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.